Tive razão, posso falar, não foi legal, não pegou bem Que vontade de chorar, dói, e pensa que ela não vem só dói Mas pra mim tá tranquilo, eu vou suar, o clima é de partida Tenta sequência na minha vida, pera que eu não sou, se você sabe como é que é Eu vou, a sua liberdade Demorou, vai ser melhor Demorou, vai ser melhor